Hoje é dia de missão! Estamos cheios de coisa pra fazer. A gente tá com vazamento de água, tem que arrumar coisa no teto. Temos que lavar roupa, rolou um acidente aí de noite, um xixi na cama. Tem que lavar um lençol na mão. E a gente ainda tem que deixar o carro pronto pra entrar na Argentina, que a gente vai sair do Brasil. Vambora que o dia vai ser longo. E o sol tá pegando! E aí, Joca? E aí, Joca? Bom dia, Bia! Vamos fazer o café da manhã? Vamos! Então vamos! Desliga esse troço aí, vamos fazer o café da manhã! Começando o nosso dia, arrumando a cama da Bia. Sem a cama dela arrumada, sem virar a mesa, o carro fica um caos. Então vamos lá! Vai me ajudar a Bia. Aqui, ó. Deve você aqui, ó. Eu vou lá! I wanna be so much better whenever you're around I wanna say something clever to get in your mind Cause right now we're not together And I lose my eye then Oh I feel so much better whenever you're around Bia, vamos começar aqui Vamos amassar umas bananas Vamos aproveitar que essa banana está ficando velhinha Uma panqueca com quatro bananas Isso Se fez, seria muita panqueca de banana Coloca as bananas aqui e a casca aqui, tá? E os fiapos Eu não gosto de fiapos da minha panqueca Vai amassar Mãe, eu quero colocar um pouco de sincretinho Um pouquinho mais Gostei, voltando Fui 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 Elef Fui 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 Papai está chegando! Quer um pedaço de panqueca? Está esquentando, né? Eu quero um pedaço de panqueca Está com mel E aí, está com mel? Está com mel, está uma delícia Eu acabei de comer uma panqueca com mel É, você que fez? Fizemos juntas, né Bia? É, a mamãe citou e eu coloquei o mel O Fred hoje vai ficar na função Em cima e embaixo do carro Consertando a mangueira embaixo E arrumando as coisas lá em cima Mas o maior desafio, na verdade É o que fazer cobertriz Porque... Não vou deixar em frente a tela, né? Que a gente não gosta Agora... Tela de ajudante barra atrapalhante Também é tenso Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer com ela A gente hoje não vai fazer passeio Vamos tirar o dia para resolver as coisas Mas é claro que a gente quer fazer os passeios todos aqui de Fozard Todos eu não sei, né? Mas a gente quer fazer os principais Pelo menos catarata, parque das aves Ver o mar, o templo budista Isso tudo eu quero fazer Tchau, Bia! Tchau! Eu vou ir brincar com as crianças aqui do camping Vamos lá! A minha primeira missão do dia é que está vazando água É a mangueira que sai logo depois da bomba d'água Então assim que liga a bomba já começa a vazar É aqui dentro da tulha, né? Dentro da nossa garagem Eu já dei um jeitinho aqui de não deixar a água vazar lá para dentro, né? A água está escorrendo direto para fora do carro Mas a gente está perdendo muita água A bomba fica armando e desarmando A gente está tendo que deixar ela desligada É muito chato E depois também quando a gente sair do camping Não tiver água à vontade Não dá para ficar perdendo a água desse jeito Essa missão aqui eu acho que vai ser mais fácil assim de resolver Vou só fazer um remendo ali onde ela está com o furo A gente conseguiu comprar aqui perto uma mangueira, um adaptador Essa mangueira aqui não é exatamente a que eu preciso Primeira missão do dia, tem outras pela frente Missão resolvida! A Bia lá já, com o pessoal do Motorhome do lado Coisa boa estar em camping Camping com criança, né? Melhor ainda E aqui tem um espaço legal E ela já arrumou dois amigos ali Então está curtindo Para algumas pessoas essas missões assim De fazer manutenção no carro é super tranquilo A pessoa adora Ela já fez várias vezes Ela gosta disso Para mim não Essa coisa é novidade Antes de eu cair na estrada Morar no Motorhome Eu não tinha hábito de fazer isso No máximo Tentava resolver algumas coisinhas no apartamento que eu morava Mas Motorhome dá muito mais manutenção Isso aqui faz parte do dia a dia Então eu vou tentando me virar Eu não sei se eu consigo resolver as coisas não Eu não tenho grandes habilidades Mas a gente precisa tentar, né? Então vamos lá Tomara que dê certo Vamos enfiar a cara E ver se eu consigo resolver Pelo menos esses problemas aí mais urgentes E se a solução não ficar perfeita Se pelo menos ela quebra um galho A gente consegue seguir na estrada tranquilo Bom, então eu vou começar aqui medindo o tamanho de mangueira que eu vou cortar Não é muita coisa Aqui ó Um palmo aqui da bomba Dá o furo Vou dar um pouquinho a mais que eu corto E vou colocar um remendo Aqui assim Então vamos lá cortar essa mangueirinha aqui E ver como que eu faço esse encaixe Não teve jeito, gente A mangueira aqui estava muito errada mesmo Então a missão só cresceu, né? Letícia vai Vou numa casa de material de construção Vou lá com a amostra para trazer uma certinha Ah, vamos lá Tchau Tchau, valeu Enquanto isso vou até testar aqui um outro modelo Para ver se dá para se virar Pelo menos provisoriamente com essa mangueira Para a gente poder tomar um banho tranquilo Letícia voltando eu tento trocar tudo pela mangueira melhor Mas se ela não achar A gente tem um banho de hoje E dos próximos dias aí Acho que garantido Que ventão Enquanto eu não resolvo as outras coisas Vou aqui lavar uma louça A gente aproveita assim a pia do camping Para lavar principalmente louça Que tem muita gordura Essa aqui no caso É um estrogonofe Que a gente fez Então tem muito molho E se a gente lava na nossa pia Essa gordura vai toda Para a nossa caixa de água servida, né? Por mais que a água saia Parte da gordura fica Isso acaba dando cheiro Então é bem melhor Lavar do lado de fora Vamos ver se aqui no camping alguém arruma uma escada para me emprestar Para eu poder agora mexer lá no alto da Lisbela Se tiver uma escada aqui que deve ter, facilita bem a minha vida Que nosso problema é o outro Todo motorhome no teto Vai ter alguma parte com cola, né? Porque o teto é furado para ar condicionado, circulador de ar, etc E essa cola com o tempo resseca E eu vou dar um reforço nela Só que primeiro com muito galho, muita folha Vou passar um aspirador Depois eu venho passando um pano aqui direitinho E no final eu passo a cola Aí agora sim Letícia trouxe a mangueira certa Fui lá do outro lado da cidade Vou roubar essa mangueira Mas aí agora vai dar certo Vamos consertar aqui Para a gente voltar até a água na casa Eu vou cortar um tanto aqui Que vai dar bomba até depois Da onde está com o furo E a gente comprou esse adaptadorzinho aqui Para conectar um com o outro Parece básico demais Não é possível que vai dar errado, né? Vamos lá Agora é bom que dê certo Porque se não der Não temos nada agora Nem água vazando Nem água nenhuma Já coloquei esse conector aqui de um lado Vou só encaixar aqui do outro E agora Vou pegar essa pontinha E colocar no conector da bomba Tcharam É isso aí Agora vamos testar Chegou a hora da verdade Vamos ligar a bomba aí Não está vazando nada Desliga a... Não, fecha Fecha a torneira Para ver se a bomba dá E aí Olha só Viu? Aprendi Até que foi tranquilo É isso aí A gente tem que tentar, né? Deu muito menos trabalho Do que levar em algum lugar esse é o muito mais barato. Quando a gente não tem o mesmo galão, o que a gente tem que fazer? Virar um no outro. Mas ele já tem habilidade. Nossa amiga ajudou e fez o trabalho sujo. Pausa nas missões pra missão almoço, né? E dia de ficar no camping é missão completa. Agora de tarde estamos trabalhando um pouquinho. Eu tô fazendo uma apresentação pra uma palestra que o Fred vai dar no fim do mês. E o Fred tá fazendo o que? Editando vídeo pro YouTube. Vídeo pra vocês que tá saindo hoje inclusive. Vamos lá, pra sair hoje. Tá calor demais também pra trabalhar lá no teto. Agora o sol tá rachando, não dá pra ficar lá em cima não. Aí quando o sol baixar eu volto lá pra cima. Se tudo der certo o vídeo vai tá pronto, vai tá no ar. Tô atrasado. Aqui é descansando carregando pedra. E a Bia com amigos. Porque senão era pra gente tá lá fora. Pelo menos um de nós entretena ela. Mas tá tranquilo. Mas tá tranquilo. A Bia tá brincando com o Pedro sem parar desde ontem. Maravilhoso. Muito bom. Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem. Música E aí Fred? Quase acabando. Quase acabando aqui né. Música O que que houve? E mais uma vez. Eu ia atropelar o pino. Mas só que o patinete atropelou antes. Sem eu. Ele foi me espelar. Quem não me espelou. Você pulou do patinete, não foi? O patinete me jogou. Nossa. Conversar mais cairens. Am nên. Quaseim, quí tampouso. Não. Não. Plus demais! Agora a gente já... Ou então fråga praia lá. E particularmente ia nascer. O que? É claro que a genteжol vai para a naquelas im moisturizing. E mistura de ver, o que? I quando e depois? O que? Um anetinho novo quadrado. Arrumação dos armários aqui atrás. Não, o negócio está caótico. Porque a gente andou pegando umas coisas em casa, na casa da minha mãe. E fazendo uma confusão aí, tem muito mais coisa do que deveria. Vamos fazer caber esse negócio. Na hora de mostrar a bagunça, o Fred vem aqui e me pega cheio de roupa em cima. Agora que está tudo arrumadinho, cadê ele? Sumiu. Então eu mesma vou mostrar aqui minha obra de arte. Armário da Beatriz. Aqui o do Fred eu não vou mostrar porque ele não arrumou. E o meu. Está cheio. Está, está cheio. Mas está organizado. Vamos ver o tempo que vai durar. A Bia finalmente foi dormir. A gente coloca ela para dormir lá na nossa cama, lá atrás. Que aí a gente ainda fica aqui na sala. Aproveito para fazer alguma coisa no computador. Ou ver um filme, alguma coisa assim. E daqui a pouco, arrumar a cama dela aqui. Que a gente quer dormir cedo. Que amanhã a gente vai dar uma volta aí. Que amanhã a gente vai dar uma volta aí. Legenda Adriana Zanotto